Respeita que é o Conde Drac, pirói Vou com minha Carol, vou com minha Vanessa Bota todas elas pra sentar na minha cabeça Junta todas elas pra sentar na minha cabeça Junta todas elas pra sentar na minha cabeça Aquela ali, já comi aquela lá Vai sentar e a Gabi, pode vir e a Carol Vou macetar aquela ali Já comi aquela lá, vai sentar e a Gabi Pode vir e a Carol, vou macetar Aquela ali, já comi aquela lá Vai sentar e a Gabi, pode vir e a Carol Vou macetar e a Carol, vou macetar Vou com minha Júlia, vou com minha Andresa Vou com minha Carol, vou com minha Vanessa Bota todas elas pra sentar na minha cabeça Junta todas elas pra sentar na minha cabeça Junta todas elas pra sentar na minha cabeça Vou com minha Júlia, vou com minha Andresa Vou com minha Carol, vou com minha Vanessa Bota todas elas pra sentar na minha cabeça Aquela ali, já comi aquela lá Vai sentar e a Gabi, pode vir e a Carol Vou macetar aquela ali, já comi aquela lá Vai sentar e a Gabi, pode vir e a Carol Vou macetar aquela ali, já comi aquela lá Vai sentar e a Gabi, pode vir e a Carol Vou macetar 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 Espita que é o Codidraque, pirãe